O transporte que está meio devagar, o salário que está meio baixo. Eu quero saúde. Por quê? Porque saúde é tudo, né? Tem saúde, tem tudo na vida. Saúde, saúde em primeiro lugar. É muito importante. Muito emprego bom, né? Porque ultimamente os empregos não estão bons. A gente ganha-se muito pouco e se trabalha muito. Muita paz, bastante trabalho, né? Que é o importante também. E que essa violência que está hoje em São Paulo acabe pelo menos um pouco, né?